Querida, filha da puta, querida, e a cachorra, querida, e a piranha Deixa eu te falar que de assada que eu sou rei Quando eu chego no Pudus, eu grito assim Querida, querida, bota a mão na minha briga pro dentro da minha cueca que eu boto na tua calcinha Querida, querida, deixa eu te falar que de assada que eu sou rei Querida, querida, deixa eu te falar que de assada que eu sou rei Quando eu chego no Pudus, eu grito assim Querida, querida, bota a mão na minha briga pro dentro da minha cueca que eu boto na tua calcinha Bota a mão na minha briga pro dentro da minha cueca que eu boto na tua calcinha Bota a mão na tua calcinha Bota a mão na minha briga pro dentro da minha cueca que eu boto na tua calcinha Bota a mão na minha cueca que eu boto 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 na Cadernado!